Suponho que eles devam ter alguma informação importante aqui para nós. Não, acredito que... não sei, é um questionamento que eu deixo, porque com esse apoio do PSD, possivelmente o prefeito da capital possa vir para o PSD. Então, não sei se isso vai acontecer, é bom que o nosso repórter fique lá acompanhando os movimentos para ver se isso vai se concretizar. É um movimento político, que a gente já vem debatendo isso já faz algum tempo, e que pode ocorrer aí nas próximas semanas ou talvez ainda hoje. Inclusive o prefeito Topaz, que amanhã inaugura a primeira obra dele como prefeito no centro de saúde aqui do Itacurubu. Aqui a gente tem uma foto, se a gente puder ampliar aqui para quem está nos acompanhando pela internet. Deixa eu mandar um abraço aqui para o Edson, do Zoff Supermercado, que está nos acompanhando aqui. O Jogo do Poder está show, diz ele parabéns. Diz que lá no Zoff Supermercado dele tem Lula e tem Chuchu também. Coisa linda! Aqui ó, na foto, deixa eu ver se eu botei a foto no ar aqui para quem está nos acompanhando. Botei. A gente vê aqui na foto discursando o deputado Milton Obos, que é o presidente do PSD, sentado ali na primeira fila. Está o deputado Hélio Costa, deputado Raimundo Colombo, ex-governador de Santa Catarina, deputada Marlene Fengler. Deputado Júlio Garcia, Ricardo Júlio Guidi. Aparece ali também. O Catume. Lá no fundo, o Catume com o braço cruzado. Tem mais para o lado? Nosso mané. Viu, Emmanuel? Aqui é para dizer que o Juca traz a raposa feupuda na fofoca, mas eu trago aqui com coerência, com foto. É, a Mônica... Com fatos, realidade. Essa foto aqui a Mônica conseguiu. E eu não trouxe nenhuma raposa feupuda hoje aqui não. Essa foto é da Mônica? Tá, afinal a informação que tinha para passar já foi? Não, não era informação, questionamento, né? Para prestar atenção lá, ver se vai acontecer algum movimento de filiação. Muito bem, então vamos acompanhar, gente. Cinco horas da tarde, muito obrigado aí pela atenção, pela audiência de todos. Até sexta-feira. Até sexta. Até sexta. Sexta-feira tem mais programa, né? Jogo do Poder ou debate aqui na Jovem Pan News. E amanhã a gente vai ouvir aqui o senador Dário Berger. Aqui no programa pré-candidato ao governo de Santa Catarina. Deve formar aí uma frente da esquerda. Então, vamos lá.